Eu sinto sozinha em casa Minha vida agora é cachaça e paredão Vou dar peteia no meio da multidão Se não valorizou, agora vai perder Cabra safado, tu merece é morrer Minha vida agora é cachaça e paredão Vou dar peteia no meio da multidão Se não valorizou, agora vai perder Cabra safado, tu merece é morrer A rocha, vem com ele, show ao vivo Eu sempre cadia em casa, toda perfeitinha Era do tipo, maria do antigo O safado do meu marido, me traia que só de verdade Ele me chifrava, eu vou chifrar com a voz Mas por conhecidência, verei minha vida E o safado com a minha melhor amiga Minha vida agora é cachaça e paredão Vou dar peteia no meio da multidão Se não valorizou, agora vai perder Cabra safado, tu merece é morrer Minha vida agora é cachaça e paredão Vou dar peteia no meio da multidão Se não valorizou, agora vai perder Cabra safado, tu merece é morrer A rocha, vem com ele, show ao vivo Não, 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 não Tchau, tchau